A poderosa oração do Salmos 91 Salmos 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado. Dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Pois a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e me mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas. E sobre as suas asas, você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado. Dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Pois a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e me mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, pois a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e me mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, pois a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e me mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Pois a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e me mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Pois a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e me mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor ou seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, pois a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobrí-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e me mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, pois a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobrí-lo de honra, vida longa eu lhe darei e me mostrarei a minha salvação, aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa à sombra do todo poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio, a fidelidade dele será o seu escudo protetor, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio dia, mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do altíssimo seu abrigo, do senhor seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, pois a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobrí-lo de honra, vida longa eu lhe darei e me mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio, a fidelidade dele será o seu escudo protetor, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio dia, mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do altíssimo o seu abrigo, do senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, pois a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobrí-lo de honra, vida longa eu lhe darei e me mostrarei a minha salvação, aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa à sombra do todo poderoso, pode dizer ao senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio, a fidelidade dele será o seu escudo protetor, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio dia, mil poderão cair ao seu lado, dez mil a sua direita, mas nada o atingirá, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do altíssimo seu abrigo, do senhor seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará a sua tenda, pois a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome, ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade, estarei com ele, vou livrá-lo e cobrí-lo de honra, vida longa eu lhe darei, e me mostrarei a minha salvação, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, ele, o livrará do laço do caçador, e do veneno mortal, ele, o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas, você encontrará refúgio, a fidelidade dele, será o seu escudo protetor, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia, mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, pois a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobrí-lo de honra, vida longa eu lhe darei e me mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio, a fidelidade dele será o seu escudo protetor, você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair a seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo seu abrigo do senhor seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda pois a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrí-lo de honra vida longa eu lhe darei e me mostrarei a minha salvação aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa à sombra do todo poderoso pode dizer ao senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta o meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios se você fizer do altíssimo o seu abrigo do senhor o seu refúgio nenhum mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda pois a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhe darei e me mostrarei a minha salvação eu lhe darei 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 Obrigado.